Você tá fazendo? Derrubando tudo. Mulher! Rapaz, mas você é muito ruim, lindinha. Derrubando tudo, hein? Lindinha! Vixe! Zangô! Hein? Zangô! Olha aí! Quer ser dona das coisas? Fogada, viu? Ela é folgada, meu filho. Ela é folgada, olha aí, olha o jeito. Tá vendo? No cima da parte de mim, eu vou trabalhar. Rapaz, lindinha, tu não quer descer daí, não? Hein? Hein? Taca a tapa nele, lindinha, taca. Hein? Olha, lindinha. Quer descer? Pega! Olha! Bota de novo! Taca! Bota de novo, já! Muae, pô!